A inspiração de morrer em você A canção, o amor, o que dizer Somos ao mesmo, ao mesmo momento A família é praia, com a nossa amizade Eu recebo a verdade sem medo de agir Eu saio de me dar com você Adeu, adeus, adeus Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em falta de salão O que dizer Somos ao mesmo, ao mesmo momento Que pode penetrar Por toda a nossa amizade Eu recebo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você é nosso E adeus, e adeus Provençando a vida que eu procurei Eu quero ouvir a amizade Música Me agradecer Olha que eu quero chorar Quero chorar pro teu choro Quero chorar pro teu sorriso Valeu com você, amizade Amigo, meu amigo, é o seu lado, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, valeu por você existir, amigo, foi vencendo na vida que eu mudei, Vem contar com os mundos, vem falar Você tem que ser, que não é fazer Vai ter que ser, que não for não amado mais Amigas, vem falar Vem contar com os mundos, vem falar Vem contar com os mundos, vem falar Vamos ver, irmão Vem contar com os mundos, vem falar Olha, vem contar com os mundos, vem falar O povo de Quintal já agradece a todos os amigos presenciais Meu amigo Valeu por você existir Valeu por você existir Valeu por você existir